Fique à vontade na nossa presença. Ô Sr. Vicente, nós estamos aqui a pedido do teu filho, João. Parece que ele falou assim, eu sei e eu estou feliz. Que bom, né, que o senhor está feliz, que legal. Então, o seu filho falou pra gente, né, o João, que quando ele tinha 16 anos, ele viu o vulto do senhor lá na casa dele. Meu filho, parece que quando eu faleci, ele era muito novo. Exatamente, o seu filho, quando o senhor faleceu, né, ele tinha aí aproximadamente uns 14, né, de 13 para 14 anos, foi quando o senhor perdeu a sua vida. E infelizmente, né, parece que o senhor tinha se envolvido com uma outra pessoa. É isso? Sim. Ele falou assim, depois ele falou baixinho e ela era casada. Quando o senhor se envolveu com esta pessoa, o senhor já sabia que ela era casada? Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Vamos aqui para mais uma investigação aqui sobre a natural. Hoje nós estamos aqui para trazer um relato, tá certo? Mas antes que eu conte esse relato para vocês, nós estamos aqui, ó, falando da nossa, né, do nosso mantra sagrado aqui, sete chaves aqui, né, da prosperidade. Lembrando uma coisa que essa chavinha que vocês estão vendo aqui, que está, né, na frente aqui do livro, essa chavinha aqui, ela pode ser retirada, tá bom? Ela é colada com uma colinha quente, vocês podem retirar ela e fazer um chaveiro, vocês podem colocar ela onde vocês achar que vai ficar legal, tá certo? Pendurar ela em algum lugar, no guarda-roupa, enfim, aonde vocês achar melhor. Essa aqui é a chave mãe, é uma chave mestre, essa chave aqui que vai abrir as portas, né, do caminho aí para vocês. Nós temos dentro deste livro aqui, sete orações, tá certo? Cada oração aqui, ela vem um desenhinho de uma chave, cada chave tem uma cor diferente, tá certo? E cada cor de chave é um propósito também diferente, tá certo? Então, vocês podem aí estar fazendo as suas orações, mentalizar aquilo, né, um propósito que você tem na sua vida. Claro, né, tem que ser de passo a passo, tá família? Não adianta vocês querem assim, ah, hoje eu tenho vontade de ter um carro, uma casa, um caminhão, uma moto, né? Vamos, tem que ser devagar. Tantos anos demorou para conquistar, então, né, vamos de passo a passo. Cada conquista, uma após a outra, tá bom? Não vamos embolar tudo e fazer tudo num pedido só aí, porque aí também fica, é muita coisa, né? Mas então é isso aí, eu vou deixar aqui para vocês, ó, o número onde vocês vão estar em contato com a gente, entrem em contato, tá certo? Para você saber daí melhores informações, a gente vai ter uma pessoa que vai estar explicando para vocês, vai estar respondendo vocês, tá bom? Sobre qualquer coisa, qualquer dúvida, valor, valor, valor eu não posso pôr aqui, porque o YouTube não permite estar falando de valores, mas eu tenho certeza que é acessível, pode ir lá, que eu tenho certeza que você vai conseguir estar adquirindo este livrinho aqui, tá bom? Eu tenho certeza que você vai conseguir, e eu tenho certeza mais ainda, que a bênção vai vir para todos vocês, que depositaram sua fé em cima, desta sete chaves da prosperidade. Lembrando que esse pedido aqui foi feito pelo nosso mentor de luz, mentor Malakai, tá certo? E já teve um vídeo que nós acabamos fazendo aqui, um contato com os nossos mentores de luz, foi aprovado tanto pelo nosso mentor, quanto pela nossa mentora sua e também, tá certo? Então eu tenho certeza aí que vitórias vão acontecer aí, que olha, muitas pessoas, todos vocês que adquirirem este livrinho aqui, vão ter aí, tá bom? Muitas bênçãos conquistadas, tá certo? Inclusive, saiu o vídeo também, né? Da nossa mentora sua aí, que deixou um recado a respeito de incêndios, vocês que não virem, não viu, é só vocês voltarem para trás, que vocês vão ver este vídeo, e tudo aquilo que ela falou há dois meses atrás, hoje está acontecendo, a respeito aí, né, de fogo, muitos lugares pegando fogo, e foi o que ela falou, né? Que várias transtornos iam ter através aí de incêndios, e é o que está acontecendo, e não parou não, hein? E não, olha, muitas coisas estão por vir. Então família, os nossos mentores de luz, eles são enviados pelo Senhor, né? Deus envia os mentores para estar nos auxiliando, e graças a Deus nós temos aqui dois mentores que estão sempre com a gente, todos os dias, nos orientando, né, nos ensinando, trazendo para a gente aí sabedoria, trazendo para a gente aí muitas coisas boas, inclusive a respeito deste livro aqui, tá certo? Não percam, não percam, que eu tenho certeza que vocês vão deixar nos comentários lá a vitória que chegou para vocês, tá certo? Bem explicado? Luciana, quer colocar alguma coisa? Só lembrando que a gente ainda também está com a nossa campanha do bem. Exatamente. Né? Aham. E a gente vai estar entregando aí esses presentes, como foi dito para vocês aí, o iPhone 15, mil reais na conta para quem fez a maior doação, e também aí, né, umas entregas surpresas aí de alguns presentes que nós estamos separando, inclusive japa malas, né, que muitas pessoas adquiriram, e muitas vitórias também já foi acontecido, e também, né, alguns livrinhos desse aqui, que a gente está com essa nova campanha aqui, tá certo? Bem lembrada aí a Luciana. Então é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem ajudar a gente nesta corrente também, né, para ajudar as pessoas que precisam, entre em contato com a gente, para que de repente você possa estar ganhando este iPhone 15. Beleza? Certinho? Bem explicado? Então vamos lá. E já estou com o relato aqui, né, enviado para nós hoje, de Rio de Janeiro, tá certo? E o João Augusto, né, ele enviou para nós, ele mora no Rio de Janeiro, mora com a mãe dele, tá certo? Então assim, o João Augusto, ele mora com a mãe dele, a dona Dulce Leia, tá certo, família? Ele quando tinha 13 anos de idade, o pai dele acabou falecendo. E como que foi o falecimento do pai dele? Infelizmente o pai dele cometeu uma besteira, ele acabou que traindo a mãe dele, né, a dona Dulcinea. E a dona Dulcinea acabou descobrindo, eles acabaram se separando. Claro, o pai dele, né, deixa eu já falar o nome do pai dele aqui, é Vicente Augusto de Paula. O senhor Vicente, ele não queria a separação, pediu desculpa, né, para a dona Dulcinea, mas ela não aceitou e ele foi embora de casa. Inclusive, esta outra pessoa que ele tinha se envolvido, né, e traindo, então, a mãe aqui do João Augusto, ela era casada. E infelizmente, o esposo desta moça, ele não passou para a gente o nome, tá, dessa pessoa que o pai dele se envolveu, o marido dela acabou descobrindo e acabou que ele, tirando a vida do pai dele. Então, isso aconteceu, ele tinha mais ou menos de 13 para 14 anos, e quando ele tinha 16 anos, foi a primeira vez que ele conseguiu ver o vulto do pai dele. diz que ele estava na sala e o pai dele passou da porta da sala para dentro do quarto da mãe dele, em uma névoa branca, certo? Ele conseguiu ver nitidamente a imagem do pai dele. Foi a única vez que ele viu, só que ele fala que o pai dele está presente na casa deles, por quê? Porque ele não vê as imagens mais do pai dele, mas ele vê, ele vê as manifestações, eles escutam as manifestações que acontecem na casa deles. Ele acredita muito que o pai dele voltou, primeiro, porque não queria separação, segundo, a vida dele foi interrompida por uma outra pessoa, e também aí, talvez, voltou para pedir perdão pelo que ele fez, né? Com a mãe dele. Tá certo, família? Então, nós estamos aqui, então, para tentar aqui, então, o contato com o Vicente, Vicente Augusto de Paula, certo? E vamos ver aí se vai vir só o Vicente por este portal, vamos ver também se temos alguma surpresa, de repente tem algum espírito aqui desse local, tá certo? Não passamos aqui o nosso aparelho, mas nós vamos abrir o nosso split box e saber quem veio conversar com a gente e se tinha algum espírito aqui, tá certo? Então, é isso aí, tá bom, família? Vamos fazer aqui, então, as nossas orações e já em sequência entrar com o nosso split box, tá bom? Faça a sua oração também, peça para Papai do Céu orientações, de repente você precisa de alguma orientação, às vezes está com a dúvida de alguma coisa, peça a orientação para Deus aí, que eu tenho certeza que ele vai estar te orientando, tá certo? Peça para que ele possa estar na tua casa, levando para vocês aí o melhor, que eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida, tá bom? Vamos fazer aqui as nossas orações. Salve, família maravilhosa e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana, sejam bem-vindos, gostou do nosso trabalho? Já se inscreva, ativa o sininho de notificações e deixa seu like aí para a gente, que o seu like ele é muito importante para o fortalecimento e o crescimento do nosso trabalho e para vocês que querem orações, deixa seu nome completo e a cidade de onde vocês moram aí nos comentários do vídeo. E agora vou estar falando o nome das pessoas que pediram orações. Jaqueline Maria pede orações para ela e para toda a sua família e eles moram em Recife, Pernambuco. Terezinha Conceição da Silva pede orações para ela e para seu esposo e eles moram em Marabá, Pará. Luísa Askenazi pede orações para ela, para sua filha Simone e para sua neta Lia e toda a sua família. Auxiliadora Caetano pede orações para ela, para seus filhos Jane e Diego e eles moram em Viçosa, Minas Gerais. Wanda Cristina Rodrigues pede orações e ela mora em Cambé. Olha aí, família! A Wanda mora bem na nossa cidade, em Cambé. Bom, um abraço e um beijo no coração para todos vocês. E agora, pessoal, a gente vai estar fazendo as nossas orações para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz para cada uma dessas pessoas que eu falei o nome, para cada um de vocês e para nós aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto, hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade, também uma cura física, que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar Seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade e desde já nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. É isso aí, pessoal. Fizeram as suas orações. Espero que tenham feito porque eu tenho certeza que Deus já está providenciando todas as coisas maravilhosas para acontecer na sua vida. Está certo? Vamos tentar aqui um contato com o Senhor Vicente Augusto e vamos ver também se vem mais algum Espírito por esse portal e se tinha já Espírito aqui neste local. Está certo? Então fique com a gente até o finalzinho deste vídeo. Não pule o vídeo. Está certo, pessoal? E vamos tentar então desvendar mais um mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural e como eu digo sempre não se esqueça chega na voadora e esmaga o like. Vamos dar início ao Spirit Box? Olá! Uma mulher e eu entendi ela falando alguma coisa Eu também entendi uma coisa assim Como que é o teu nome? Célia Célia? Parece que é isso. Célia, minha querida você já estava aqui neste local local ou não? Não sei Sim Sim Sim, né? O senhor É o senhor É Nós estamos aqui para entrar em contato com o seu Vicente Augusto de Paula Ele está aqui? É o senhor? Eu mesmo? É E vocês estão em quantos espíritos aqui? Não 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 Ela falou assim Só está eu e ele O seu Vicente Então o senhor é o único que passou por este portal? Sabe E ela já estava aqui É Então está certo Vamos aqui então tentar conversar um pouco com vocês para que vocês possam contar para a gente um pouco a história o que foi que aconteceu com vocês em vida está certo? E aí se vocês derem a permissão a gente vai estar ajudando vocês aí colocando água fazendo orações colocando velas e quem sabe vocês encontraram o caminho da luz está certo? Fique Fique à vontade na nossa presença O senhor Vicente nós estamos aqui a pedido do teu filho João Ele falou assim eu sei e eu estou feliz Que bom né que o senhor está feliz Que legal Então o seu filho falou para a gente né o João que quando ele tinha 16 anos ele viu o vulto do senhor lá na casa dele meu filho parece que quando eu faleci ele era muito novo exatamente o seu filho quando o senhor faleceu né ele tinha aí aproximadamente aí uns 14 né de 13 para 14 anos foi quando o senhor perdeu a sua vida e infelizmente né parece que o senhor tinha se envolvido com uma outra pessoa é isso? ele falou assim depois ele falou baixinho e ela era casada quando o senhor se envolveu com essa pessoa o senhor já sabia que ela era casada? se não sabia que ela era casada e aí então infelizmente o esposo dela ficou sabendo e ele acabou e ele acabou então tirando a vida do senhor e ele tirou a vida do senhor como? e depois que o senhor faleceu o senhor o senhor ficou preso neste plano e ficou então ainda morando na casa lá voltou para a casa da tua esposa com o teu filho como que é o nome dela perguntamos já ou não? é Célia ou Célia então você já estava aqui nesse local vamos aqui conversar com vocês dois tá? eu estava aqui sim e de onde que você veio? qual a cidade que você morava? eu morava não sei não consegui entender a cidade com o meu filho parece que ela falou e a senhora era casada? sim eu era sim e o esposo da senhora hoje ele é vivo ou não? não morreu faz tempo também e faz tempo que a senhora é falecida? faz tempo e a senhora sabe dizer para a gente o ano que a senhora faleceu? este filho que a senhora falou que a senhora morava com ele ele ainda é vivo? parece que ele também já está morto então na verdade a senhora já é falecida seu filho é falecido e o seu ex-marido também e os dois conseguiram fazer uma passagem para um plano de luz? eu fui levado amém glória a Deus acho que os dois meu filho e meu marido já foi levado faz tempo ela falou glória a Deus e a gente queria entender a senhora falou assim negócio de assina por uma causa a senhora foi assinada? não nossa e por qual motivo? e foi por este motivo que a senhora não conseguiu seguir o seu caminho? nossa ela falou baixinho sim por causa desse vem mesmo para cá Luciana eu não consegui entender o motivo que tiraram a vida da senhora ele fala o seu Vicente falou bem baixinho o seu Vicente você pode repetir meu querido o que o senhor falou? eu preciso de uma luz para poder sair amém para isso que a gente está aqui exatamente assim que a gente entender a história de vocês a gente vai aqui como eu disse fazer orações colocando água colocando vela e claro se vocês aceitarem a gente vai estar os nossos mentores de luz vão estar encaminhando vocês para a passagem espiritual com certeza Vicente então meu amigo você acabou cometendo um adultério então com a tua esposa e hoje o senhor faz essas manifestações lá na casa deles porque o senhor se arrepende do que fez? o senhor acha que foi um momento de fraqueza que o senhor teve? foi sim e eu me arrependo pode falar se eu quiser terminar pode falar e a sua esposa na verdade na época que aconteceu isso ela não quis te perdoar ficou muito zangada e o marido desta mulher que o senhor se envolveu ele chegou ser preso? parece que sim e depois que ele saiu da cadeia ele continuou com a mulher dele que o senhor se envolveu? sim parece que ele não quis mais uma coisa assim então ele acabou que largando dela mas ele não fez nada com ela não? e ele ficou bastante tempo preso? vai passar um caminhão barulhento e o senhor chegou algum momento ir atrás dele para poder se vingar ou alguma coisa assim ou não? espera só um pouquinho que a gente já volta com o contato com vocês tá? seu Vicente o senhor ficou bastante tempo envolvido com esta mulher? mas vocês não chegaram a ter filhos não, né? não e o senhor conheceu esta mulher na onde? não e como que a tua esposa ô Vicente ficou sabendo que você estava atraindo? foi seu Vicente o senhor quer aproveitar este momento meu querido e falar alguma coisa desabafa o que o senhor tem para falar para a dona do Sinéia? eu quero dizer que eu me arrependo demais é porque ela vai ver, tá? o seu filho enviou para nós ele ficou conhecendo o nosso trabalho enviou para nós essa história esse relato que aconteceu com certeza ele vai ver e vai ver e a sua esposa também sua ex-esposa também vai ver então eu tenho certeza que ela vai perdoar tá Célia minha querida como que é seu nome completo? Felícia parece que é Célia Felícia o restante eu não consegui entender essa idade nós perguntamos não entendemos mas com certeza ela deve ter falado e hoje você quer deixar recado para alguém? e o que que você fazia? o que que você tá fazendo sozinha aqui nesse local? eu ia o que? seguir? eu ia seguir caminho então quer dizer que você está aqui de passagem isso isso ah então você e você e você pretendia ir para onde? o seu Vicente o senhor quer aproveitar também né deixar algum recado para o seu filho porque foi ele que pediu para a gente entrar em contato com o senhor tá certo bom deixa eu falar uma coisa aqui então bom vocês já sabem o motivo o propósito que nós estamos aqui é para né auxiliar e os nossos mentores de luz eu tenho certeza que já estão aqui e eles vão ajudar vocês conduzir vocês conduzir vocês e assim eu vou seguir o meu caminho ele falou ele falou até eu que pensam que bom né eu espero que vocês sigam o caminho de vocês mesmo então eles estão aqui eles vão auxiliar vocês nós estamos aqui a pedido do João né o filho aqui do Vicente e graças a Deus né você está aqui também Célia e a gente gostaria muito de estar ajudando vocês dois e assim vocês já tiveram a oportunidade de contar um pouco o que aconteceu com vocês e a gente né estamos aqui então dispostos a ajudar todos vocês tá vocês dois que estão aqui então a gente vai aqui finalizar este contato com vocês podemos então tá bom tá nós vamos finalizar este contato agradecendo primeiro por vocês né por vocês se comunicar agradecer o senhor seu Vicente por vir conversar com a gente agradecer a você a Célia já estava aqui também contou um pouco a tua história tá bom gratidão e agora neste momento então nós vamos interceder por vocês lembrando que a partir de agora vocês não conseguem mais se comunicar com a gente e vamos pedir que vocês aceitem a orientação aqui então dos nossos mentores de luz deixando para trás qualquer tipo de mágoa de ódio rancor apego que vocês possam ter de onde vocês vieram ou até mesmo daqui ou até mesmo no seu caso tá Célia para onde a senhora ia então a gente pede do fundo do coração que vocês vão com Deus meus amigos família a gente vai estar fazendo as nossas orações faça as orações de vocês também deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e está indo para um caminho de luz ó estimada mentora espiritual fiel e amiga enviada do senhor muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção a luz nós podemos até não te ver mas sentimos a sua presença na nossa vida que se manifesta através das nossas intuições sei que não mede esforços em nos ajudar teu trabalho é incessante está sempre ao nosso lado nos protegendo diariamente sustentando-nos em pés nas provas desta vida nós pedimos a Deus nosso Pai amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente nós viemos em paz não deixe que o ódio nem o rancor ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores reencontrando desta forma através da luz o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos porque queremos ver vocês todos felizes esses são os nossos desejos eu peço que vocês vão com Deus meus amigos acabamos de fazer as nossas orações espero que vocês tenham fortalecido aí também agora vamos entrar em contato com os nossos mentores de luz e vamos ver se conseguimos encaminhar os nossos irmãozinhos conseguimos encaminhar os nossos irmãozinhos com os dois olha os dois saíram sim a nossa mentora sui então nós conseguimos que legal fazer a passagem espiritual dos dois tanto da Célia que estava aqui quanto do senhor Vicente que infelizmente acabou perdendo a vida dele por os motivos que ele acabou cometendo na vida dele mas graças a Deus hoje se encontra no plano de tratamento espiritual e eu tenho certeza que o João vai ficar muito feliz é nossa amém vai mesmo mentora sui mentor malacai eu já quero agradecer vocês de coração gratidão mesmo por vocês sempre estar nos acompanhando nos auxiliando e principalmente encaminhando os nossos irmãozinhos já quero aproveitar para agradecer o nosso senhor Jesus Cristo porque se não fosse ele isso daqui jamais estaria acontecendo e família linda maravilhosa que eu tanto amo para vocês que querem mandar uma lembrancinha aí pra gente ou até mesmo o seu relato eu vou deixar aqui o endereço da caixa postal e a gente vai receber com o maior carinho e já quero agradecer também o carinho de vocês a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações gratidão por fazerem parte desta família Adriano do Sobrenatural que Deus abençoe e eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração e eu já vou deixando o meu forte abraço bem apertado bem carinhoso um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo tchau é isso aí família gratidão olha que benção aqui só temos que agradecer aqui mais uma vez aos nossos mentores de luz agradecer mais uma vez o mundo da espiritualidade por sempre nos guiar nos locais certo como que a gente veio parar aqui e aqui tinha um espírito de passagem mas estava aqui olha que benção é espiritualidade é espiritualidade trabalhando ao nosso favor e graças a Deus os dois conseguiram fazer a sua caminhada então é só gratidão quero agradecer a Deus quero agradecer aos nossos mentores de luz quero agradecer a vocês de casa por estar todos os dias junto com a gente deixando para a gente esse carinho transmitindo também para nós energias positivas e isso aí é só benção tá certo então é isso aí deixo aqui meu forte abraço deixo meu forte carinho e eu espero vocês no próximo vídeo é claro se assim o nosso Deus permitir e eu tenho certeza ele vai permitir gratidão e até lá e eu tenho certeza e eu tenho certeza